No Saber Direito desta semana você vai aprender sobre a aplicação da análise econômica no processo. O advogado, mestre em análise econômica do processo civil, Henrique Araque, fala sobre litígios, gratuidade da justiça, recursos e teoria dos jogos e muito mais. Agora no Saber Direito. Olá a todos, sejam bem-vindos de novo a essa continuação da nossa aula sobre análise econômica do direito. Na aula passada eu dei mais ou menos uma ideia do que seria essa tal de análise econômica do direito e por que nós consideramos que ela é bastante útil. E hoje nós vamos entrar no tema propriamente desta aula, que é a análise econômica do direito aplicada ao processo civil brasileiro, ou seja, a análise econômica do processo civil brasileiro. Antes disso, vamos considerar a seguinte questão. O grande tema, a grande temática, toque de caixa, da reforma do nosso Código de Processo Civil foi uma preocupação com o excesso de processos, com a sobrecarga que o judiciário está tendo. Boa parte do que se foi afirmado foi justamente do comportamento dos advogados e que temos recursos possíveis demais, entre uma série de outras questões. Nós entendemos um pouco diferente, mas de uma maneira também igualmente óbvia. Por que o judiciário se encontra sobrecarregado? Basicamente porque as pessoas ajuizam ação demais. Simples, trivial, nada muito fora do comum. Então, antes de eu considerar se os processos estão sendo tratados de uma maneira diferente, o que estão fazendo, eu gostaria de fazer uma pergunta, convidar vocês ao debate, que é o seguinte. Por que, de fato, as pessoas ajuizam a ação? Inclusive, eu dou uma matéria na faculdade local aqui de Brasília, chamada Métodos Alternativos de Resolução de Conflito. A primeira vez que eu tratei dessa matéria com um outro colega, um outro professor meu, ele falou assim, Henrique, tudo bem o nome dessa matéria. Mas eu acho que o nome está inadequado. Por quê? Porque alternativo, o método alternativo de resolução de conflito é ir ao judiciário e não ao contrário. O que ele quis dizer com isso? Eu pergunto para vocês, quantos conflitos diários, quantos conflitos por hora, na verdade, vocês se veem, vocês encontram na vida de vocês e quantos desses vocês têm a intenção de levar ao judiciário? Você, às vezes, tem um problema com a sua mãe, com o seu pai, com o seu colega, com o seu marido, com os seus filhos, com o seu colega de trabalho, com os seus chefes, em alguns casos, com os seus alunos, e que são problemas que você vai resolver no dia a dia. Você ou chega numa conversa, ou abre mão, deixa disso, ou simplesmente chama uma outra parte para ela tentar, olha, interfere nessa situação porque está complicado e eu não estou querendo me meter, muito propriamente dito, não, porque eu vou ficar com a cabeça quente, pode dar um problema. O que eu quero dizer é o seguinte, é que nós vivemos uma sociedade permeada por micro, pequenos conflitos e outros conflitos que são mais relevantes. Tem algumas outras questões que você não pode, por lei, resolver sozinho, que você não pode configurar, inclusive, uma contravenção penal, exercício arbitrário das próprias razões. Então, nesses casos, é importante ir ao judiciário. Mas, na verdade, é que não são todos os conflitos da nossa vida cotidiana que nos levam ao judiciário, por N motivos. Conveniência, é caro, tem que contratar advogado, demora demais, expõem demais, não sei se vocês sabem, mas todo processo é público, salvo aqueles que têm o seu sigilo decretado. Então, levar as suas questões ao judiciário é tornar pública uma situação que, por enquanto, está privada. Em alguns casos, você é obrigado, em outros casos, você opta por assim fazê-lo. Mas, quando nós falamos de métodos alternativos de resolução de conflito, nós estamos falando de métodos alternativos ao judiciário de relação de conflitos. Ou seja, arbitragem, conciliação, mediação ou simplesmente a negociação entre seus particulares. Pois, muito bem. Dentre esse leque de possibilidades que nós temos para resolver os nossos problemas pessoais, particulares, está o judiciário. E a grande pergunta é, por que as partes levam seus problemas ao judiciário? Essa pergunta é crucial para resolver esse problema de sobrecarga do judiciário, que nós chamamos também de sobreutilização do judiciário. Mas, demos tempo ao tempo, eu vou explicar cada um desses temas ao longo da semana. Então, o que eu quero dizer? Se o judiciário está precarregado de processos, se eles estão, tem muitos processos sendo ajuizados, e, na verdade, um estudo do CNJ indica que nossos juízes, independentemente da forma com que está sendo adotada, eles estão deixando, eles não estão conseguindo julgar todos os processos que estão entrando. Ou seja, existe, além do estoque dos processos já existentes, a quantidade de novos processos ajuizados é tão grande que eu não consigo sequer parar, se entrou mil, julgar mil. O ideal seria, entrou mil, julguei mil e cem, porque aquele estoque de milhões, eu disse milhões de processos que estão parados, eles vão sendo cada vez mais diminuídos, de sorte a se dar uma prestação judicial adequada. Não, o que nós verificamos é o seguinte, em média, para cada cem processos que são julgados, para cada cem processos que entram no nosso judiciário anualmente, nossos juízes bravamente conseguem julgar 90 processos. Cerca de 10 processos vão ficar para o próximo ano. Ou seja, anualmente o estoque de processos não julgados está crescendo e não diminuindo. Existem várias razões que podem explicar, existem várias formas de investigar essas questões. Será que, de fato, foi feito um estudo sociológico ou mesmo antropológico do comportamento dos advogados e das partes para saber como é que está sendo julgado ou não? Será que foi feito um estudo administrativo financeiro para saber se a estrutura do funcionamento das varas, do nosso judiciário, a nossa estrutura procedimental está adequada? Será que, na verdade, não existe uma razão muito menos intuitiva, que é simplesmente as partes que têm culturalmente o hábito de judicializar essa questão? Seja qual for essa questão, ela precisa ser abordada de maneira científica. Não é o direito que vai dizer, nos dar essa solução a priori, minto. Não é o direito quem vai delimitar bem essa pergunta. Ele pode até responder essa pergunta de acordo com como a lei for criada, de acordo com a estrutura de incentivos que nós já tratamos na aula passada, for tratada. Mas a questão é a seguinte, esse é um tipo de pergunta que não pode ser tratada de maneira leviana, não pode ser tratada de maneira não científica. Tem que ser tratada de uma maneira objetiva, porque é um problema que envolve milhões, se não bilhões de reais anualmente. É um problema crucial, é um problema que, inclusive, impacta na impressão que nós, jurisdicionados e estrangeiros, temos no nosso país. O Brasil é um país em que, se eu tiver um problema, eu vou conseguir um problema que não consiga resolver com o meu parceiro comercial, ou com o meu colega, ou com a minha família, eu vou conseguir levar ao judiciário, ou seja, o judiciário é uma alternativa válida ou não. Essa é uma pergunta bem interessante de ser colocada. Nós, no meu núcleo de pesquisa, nós estamos identificando, estudando, abordando esse processo da seguinte maneira, essa pergunta da seguinte maneira. Se nós temos muitos processos sendo ajuizados, e cada vez mais processos sendo ajuizados no nosso judiciário, a pergunta que nós fazemos primeiro é a seguinte, por que as partes litigam? Por que as partes ajuizam tantas ações no Brasil? E não por que elas não são julgadas tão rápido. Isso é uma outra discussão. Primeiramente, eu tenho que atacar a demanda pelo serviço judicional. Por algum motivo, as partes estão ajuizando cada vez mais ações no nosso... Ajuizando cada vez mais processos. Estão tornando litigiosas as suas questões particulares. Por que que isso acontece? Uma forma de se responder isso, é claro, é sentando, filosoficamente pensando em por que que as pessoas se portam de tal ou qual maneira, o que afeta e tudo mais. Nós temos aqui, eu trouxe aqui o Yering, ele coloca, que é o nosso famoso Yering, fala da seguinte maneira. O indivíduo lesado no seu direito, ele vai escolher entre não fazer nada ou buscar a defesa do seu direito perante o judiciário. Parafraseando, é claro. Não vou ficar citando o texto aqui para vocês. E essa ideia é bem interessante e se coaduna com o que nós vemos falado até hoje. Até agora, nas nossas aulas. O indivíduo, quando ele tem o seu direito lesado, sofre uma injustiça nesse aspecto, ele tem o direito de ver essa injustiça sanada. Como é que você pode fazer isso em última instância? Levando essa questão ao judiciário. Porque no nosso país, o Estado detém o monopólio da força. E se você teve um direito seu violado, caso você não consiga resolver isso negociando, ou seja, entrando em um acordo, convencendo, não coagindo o infrator do seu direito a te indenizar, você só tem uma maneira, buscar o judiciário. Então, normalmente, quando a gente trata dessas questões, essa é a forma com que nós aprendemos. O judiciário vai resolver uma questão, ele vai sanear um direito que assim foi violado. É uma pretensão que surgiu com a violação do direito. Assim está no nosso Código Civil. Agora, venhamos e convenhamos, será que essa é a única razão pela qual as partes ajuizam uma ação no judiciário? Será que não existe nenhuma outra maneira, nenhum outro, vamos colocar assim, nenhum outro incentivo que vá afetar essa tomada dessa decisão? Eu trouxe aqui também alguns trabalhos que uns já foram publicados, outros ainda estão apenas em fase de pesquisa, mas que eu acredito que são bem interessantes. Um deles é do professor Santos Filho e do professor Luciano Chin, que em 2011, 2012, salvo engano, fizeram uma pesquisa nacional em que eles investigaram exatamente isso. Eles fizeram um senhor questionário e correram o Brasil afora para perguntar para as partes quais foram garantidos o sigilo, qual foi a real intenção, qual foi o real interesse, o que de fato os motivou a juizar uma ação. Será que foi realmente assim o sentimento de justiça, o sentimento de direito violado que os levou a buscar o judiciário? Frequentemente, é claro, essa resposta surgiu. Não, eu fui atrás do judiciário porque eu tive meu direito violado, porque eu sofri uma indignidade, porque eu sofri uma injúria, porque meu direito foi violado de alguma maneira. Mas existiram outras pessoas que foram bastante sinceras, que identificaram no judiciário, ou na possibilidade de ajuizamento de uma ação, um uso instrumental. Acreditem em vocês, é possível utilizar o processo judicial, é possível, eu não disse que é legal, é possível utilizar o processo judicial de uma forma instrumental. O que é usar o processo judicial de uma forma instrumental? É o seguinte, eu, em vez de ajuizar uma ação simplesmente pelo fato que eu tive meu direito violado e eu quero me ver reparado, eu uso essa violação do direito, ou essa pretensa violação do direito, como desculpa para usar o processo para atacar a minha contraparte. Por exemplo, isso é relativamente comum, infelizmente, é até explicado em razão do tema um pouco sensível do assunto, mas em direito de família. Com uma certa frequência, eu já vi casos em que uma das partes usa o processo judicial não porque entende que é a melhor condição para conseguir uma pensão alimentícia mais adequada para o filho ou para adequar o direito de visita porque o que gostaria de visitar mais o meu filho ou coisa do gênero. Usa o processo judicial como uma forma de ataque. Por quê? Porque enquanto eu estiver respondendo aquele processo judicial, a minha vida fica tumultuada. Eu não sei quanto a vocês, mas exceto casos muito específicos, dificilmente você vai conhecer uma pessoa que ajuizou ou ajuizará mais do que cinco processos, seis processos na sua vida. Mas em alguns casos, quando envolve direito de família, eu já tive um colega que teve um cliente que teve 35 ações ajuizadas pela sua ex-mulher. Era qualquer tipo de violação, pequena ou grande, era motivo de um novo processo. Isso por quê? Para tentar levar, acreditamos, para tentar levar o ex-marido à ruína ou para simplesmente dificultar a vida dele. Essa ex-mulher era advogada, portanto o custo para ela ajuizar essas ações e manipular essas questões era muito baixo perto do marido que não era advogado e que para responder a todas essas ações precisava contratar um advogado. Em suma, existe sim a possibilidade, possibilidade, não estou dizendo que é permitido pela lei, é claro, isso é um tipo de litigância de má-fé que é punida pelo nosso sistema. Até aí tudo bem, existe uma punição para esse tipo de uso instrumental ilícito do processo, mas existe essa possibilidade. Nós estamos agora não dizendo como as pessoas deveriam se comportar, eu não estou dizendo como as pessoas deveriam se portar diante do fazer o que é direito, seguir a lei nem nada disso. Estamos fazendo um estudo sociológico de comportamento humano. Será que as partes de fato se comportam diante da norma aposta como a gente gostaria que elas se portassem? Nós estamos vendo que não. Uma outra forma de uso instrumental muito interessante detectada pelo professor Hugo Plutarco, que na verdade foi tema da dissertação de mestrado dele defendida em 2012. Ele descobriu que, e para quem é do ramo, isso não é grande novidade assim, mas qual que foi a novidade do trabalho dele? Ele conseguiu modelar e provar algo que intuitivamente nós desconfiávamos. Então, o que ele colocou? É que as partes ajuizam uma ação pelo simples fato de tornar litigioso, por exemplo, uma questão tributária. Eu tenho uma dívida tributária, eu estou com uma CDA expedida, estou inscrito na dívida ativa. Até aí tudo bem. Eu reconheço aquela dívida, eu sei que eu violei o ordenamento jurídico, porém eu quero tornar litigiosa essa questão para suspender a exigibilidade daquele crédito, por exemplo, até que surja alguma outra situação vantajosa, como, por exemplo, os programas de parcelamento. Antes de continuar nessa questão, deixa eu responder uma pergunta dos nossos estudantes, só um pouquinho. A lei é conhecida por todos porque ela é interpretada de formas diferentes em uma ação. De fato, a lei é conhecida por todos. A ninguém é dado o direito de dizer que, olha, eu não cumpri com essa lei porque eu não sabia que era assim. Todo mundo sabe, isso é a primeira coisa que a gente aprende em direito. Não é essa a ideia. A ideia é que eu posso ter no mesmo texto, a gente está falando de texto, eu posso ler numa mesma palavra, numa mesma frase, extrair dali várias conclusões. Se eu posso fazer isso com palavras, tanto no minto, eu posso fazer isso inclusive com fatos. No mesmo fato, eu posso tirar várias conclusões diferentes. E se eu posso fazer isso com fatos, por que eu não poderia fazer isso com palavras que são muito mais abstratas? Antes de eu continuar explicando a questão do professor Hugo Putaco, eu gostaria de explicar para vocês, dar um exemplo de uma situação fática, que ela é absolutamente incontroversa quanto ao que aconteceu, porém as conclusões que nós podemos tirar frente ao direito são várias. Vamos pegar o seguinte exemplo. Estou eu caminhando pelas ruas de Brasília, não sei se vocês conhecem aqui em Brasília, você tem nas entrequadras, as quadras comerciais, que no piso você tem umas grades, que é acesso ao subsolo, ventilação, seja lá o que for que tem ali debaixo. Digamos que uma dessas grades, na verdade, passe um esgoto, por exemplo. E eu estou andando, vou tirar minha carteira para fazer alguma coisa, cai uma nota de R$100. Ninguém tem, uma pessoa que estava ali do lado e estava olhando, viu essa nota de R$100 e caiu. Eu ainda não estou doido, então eu não estou rasgando dinheiro por aí, nem fazendo outras coisas mais esquisitas. Então, se aquela nota de R$100 caiu dentro do bueiro, é minha ainda essa nota, eu não joguei fora, ela caiu sem querer. Só que, por algum motivo, eu não... Poxa, eu estou de terno, vou gravar aqui no Saber Direito e não estou querendo me sujar, a produção vai brigar comigo. O que eu faço naquela situação? E o camarada está ali olhando. Ele sabe que eu não larguei aquele dinheiro, joguei fora. Ele não me ajudou. O que eu penso? Eu falo em voz alta, inclusive. Ah, Minto, vamos dificultar um pouco. Eu não falo em voz alta. Eu simplesmente olho, fico triste e saio, abandono o cenário. Aquele camarada olha, dá cinco minutos, eu não voltei. Ele vai, ele está disposto, abre lá, enfia a mão no esgoto, pega a nota de R$100. Coincidentemente, naquele momento, tudo isso em controverso, naquele momento que ele tirou a nota de R$100, eu chego com alguém que eu tinha ido buscar para me ajudar, ou então eu chego com um ganchinho que eu pretendia pescar aquela nota de R$100. A questão é, de quem que é aquele R$100 agora? É do camarada que colocou a mão no esgoto e pegou R$100, ou minha que foi lá que eu jamais, que não era resider elíquida, eu não joguei fora aqueles R$100. Quem é que tem direito a ficar com aquele dinheiro? Ou ele tem direito a uma remuneração pelo serviço prestado, mas é uma remuneração que ele vai estabelecer unilateralmente, já que eu não combinei com ele nada disso? Em suma, como resolver esse problema? É incontroverso que o dinheiro caiu do meu bolso, é incontroverso que ele caiu dentro de um esgoto, é incontroverso que eu não tinha abandonado aquele dinheiro, e é incontroverso que ele sofreu algumas consequências, estava disposto a ir mais além do que eu para pegar aquele dinheiro naquele momento. A questão é, de quem que é esse dinheiro? O direito não, claramente, você pode ter uma conclusão, você pode ter outra conclusão, mas a verdade é que isso a gente está interpretando um texto de direito que fala sobre propriedade. e estamos tentando subsumir um fato que é incontroverso dentro daquela norma. Mas não há dúvidas que há margem para ambas as interpretações. Normalmente, quando eu trato isso em sala de aula, tem gente que fala assim, não, é claro que é do camarada. Ou então alguém pega e fala assim, não, basta pagar metade, metade. Isso que você está falando é chegar a um acordo. Eu não estou querendo resolver isso com um acordo ainda. Se eu te resolver com um acordo, eu não preciso do direito. Eu estou querendo saber o seguinte, já que a lei é igual para todo mundo, todo mundo conhece a lei e todo mundo envolvido conhece o fato, por que nós temos a possibilidade, uma interpretação diferente para isso? É por conta da diferença de percepção com relação àquilo. Quando eu começar a tratar dessa questão processual mais propriamente dita, principalmente com as minhas inequações que talvez possam assustar um pouco vocês, isso pode ficar um pouco mais claro. Mas voltando à questão do professor Hugo. O que o professor Hugo descobriu? que as pessoas ajuizam a ação não com a intenção de... porque estão sendo executadas de maneira inadequada ou porque não entendem indevido aquele crédito. Elas estão ajuizando, embargando aquela execução para ganhar tempo. E ganhar tempo para quê? Para que venha e surja, por exemplo, um programa de refaz e refiz da vida. Esse refaz e refiz, o que é? É uma forma autorizada pelo poder público para que você que está devendo para o fisco pague essa dívida com uma série de... com condições diferenciadas, parceladas a perder de vista, juros, perdão de juros e uma série de outras questões. O que que o agente se comporta segundo o modelo do professor Ivo? Do professor Ivo, não. Do professor Hugo. O que que ele vai fazer? Ele vai analisar a seguinte situação. Se eu conseguir, se a minha expectativa é de que num cenário, num cenário de tempo curto, antes de eu sofrer os efeitos da execução fiscal, o governo vai parcelar novamente essa dívida, é interessante que eu espere. Então, eu vou ajuizar essa ação na expectativa, confiando que vai demorar um tempo, mas um novo refaz vai surgir e eu vou conseguir parcelar esse crédito. O último exemplo de uso instrumental, que é do professor Machado Matos. Ele verificou, estudou, em um período entre 2002 e 2009, ele verificou que a taxa de juros obtida pelo investimento no mercado era muito maior do que a taxa de juros cobradas, a taxa de juros legais cobrada num processo. Então, determinadas pessoas poderiam tranquilamente, em vez de quitar aquilo, a condenação, ou seja lá, reconhecer o direito do autor e quitar aquilo imediatamente, ele poderia simplesmente fazer o seguinte, olha, eu reconheço, claro que ele não vai falar isso, mas ele reconhece e ele poderia extinguir aquele processo, o que é desejável pela sociedade, é desejável pelo judiciário, era menos um processo. Porém, como eu consigo obter mais dinheiro pegando aquele dinheiro que eu deveria pagar para você, neste momento, aplicando no mercado financeiro, por exemplo, quando eu tiver que pagar, eu vou usar aquele mesmo dinheiro, pagar ainda vai sobrar. É um uso instrumental do processo. Quem vai dizer se esse uso é ilegal ou ilegal? É claro que é o poder judiciário, mas perceba, em tese, é claro que isso não é desejável, não estou chegando ao ponto de dizer que é ilegal, mas eu estou dizendo que é indesejável. Por quê? Porque são várias situações que o judiciário não está servindo para a sua missão institucional, pacificar a sociedade, ele está sendo aproveitado para fins privados. E se isso está ocorrendo, a gente deveria analisar por que isso ocorre, por que a nossa estrutura de incentivos, por que as nossas regras permitem que isso aconteça. Mas uma coisa é certa, eu consigo modelar cada um desses processos, cada uma dessas situações com equações. O que eu trouxe aqui para vocês? Como é que a gente vai trabalhar a base da análise econômica do direito, a base do ramo com que eu trabalho de análise econômica do direito? Nós vamos trabalhar com modelos. Como é que esses modelos funcionam? Eu vou propor para vocês um jogo. Se eu... um jogo de cara ou coroa. Se der cara, eu te pago um real. Se der coroa, nada acontece. Você topa jogar esse jogo? Talvez sim. Por quê? Porque, na melhor das hipóteses, você ganha um real. Na pior das hipóteses, não acontece nada contra você. A questão é a seguinte. Qual a chance de dar cara? 50%. Qual a probabilidade de dar coroa? 50%. Se eu jogar essa moeda mil vezes, quanto que é esperado que eu tenha que pagar nesse jogo? Será que existe a possibilidade de sair mil caras? Existe. É muito improvável. Na verdade, a probabilidade é de um dividido por dois elevado a mil. Existe a possibilidade de só dar coroa, ou seja, eu não ter nenhum prejuízo? Existe. A probabilidade é idêntica. Mas o que é mais provável que aconteça, o que a matemática diz que vai acontecer, é que se eu jogar mil vezes esse jogo, se der cara, eu pago um real. Se der coroa, eu não pago nada. É que é o equivalente a eu pagar 50 centavos em cada jogada. Ou seja, depois de mil jogadas, é esperado que eu tenha que te pagar em torno de 500 reais. Por quê? Porque é meio vezes um, menos meio vezes zero, que é igual ao resultado esperado dessa ação. Essa conta que eu estou trabalhando para vocês, a produção colocou aí no vídeo para vocês, é a conta que a gente chama de benefício esperado, resultado esperado, na verdade. O que é o resultado esperado? É algo que eu espero acontecer, ponderado pela probabilidade de que aquilo aconteça. Até aí, tudo bem? Vamos dificultar um pouco mais esse jogo. Se agora, em vez de jogar uma moeda, eu jogo um dado de seis faces. Qual que é a probabilidade agora? Se cair seis, você ganha um real. Se cair qualquer uma das outras, você não ganha nada. A chance disso acontecer agora é de um sexto. O esperado, se eu jogar mil vezes essa moeda, ou vamos melhorar aqui para facilitar a conta, se eu jogar seis mil vezes essa moeda, é que é o equivalente eu te pagar um real, minto, é o equivalente eu te pagar um sexto de um real a cada jogada. É esperado, portanto, que ao longo de seis mil jogadas, eu que estou tendo que pagar, tenho um prejuízo de mil reais. Até aí, tudo bem? Espero que tenha ficado claro como é que funciona essa questão da probabilidade do resultado esperado. Porque esse raciocínio que eu utilizei com a moeda é exatamente o raciocínio que eu vou utilizar com a probabilidade das partes ajuizarem uma ação ou não. Vamos seguir. Como funciona, então, o meu modelo, o modelo desenvolvido na minha dissertação de mestrado, com a ajuda de várias outras pessoas, a respeito de como eu entendo, como eu espero que as partes se portem, qualquer tipo de decisão que elas vão tomar para se vão ajuizar uma ação ou não. Independentemente de qual seja o benefício que ela pretenda obter com essa ação. E aqui, em benefício, eu estou tratando, de fato, ver uma injustiça sendo sanada ou aquele benefício que eu tratei com vocês a respeito de uso instrumental. Eu posso obter o benefício aqui de atrasar um pagamento de algo que é devido. Eu posso obter um objetivo aqui, um benefício não financeiro, que é de prejudicar a outra parte. Seja qual for esse benefício, eu não vou abrir para entender o que está lá dentro nesse momento. Eu vou simplesmente chamá-lo de benefício. Eu vou ajuizar uma ação se eu achar que o benefício esperado com essa ação é maior do que o prejuízo esperado. Voltando ao exemplo da moeda. Se eu apresentasse uma proposta de jogo para você é o seguinte. Se der cara, eu te pago um real. Se der coroa, você me paga um real. O resultado esperado disso é zero. Por quê? Porque eu vou ter 50% vezes um real, que é um resultado se cai cara, e eu vou ter um resultado negativo, que é 50% vezes um real se cai coroa. 50% vezes um menos 50% vezes um é igual a zero. Então, é esperado que em mil jogadas, se eu jogar esse jogo mil vezes, eu pague para você mais ou menos o mesmo tanto que você vai pagar para mim. Então, o resultado esperado dessa operação é zero. Vamos dificultar um pouquinho mais. Agora, ao invés de trabalhar com a moeda, eu estou trabalhando com o jogo de dados. Se sair o lado seis, eu te pago um real. Se sair qualquer um dos outros lados, você me paga um real. Esse jogo pode começar a parecer meio inadequado. Porque o benefício que eu vou obter um real é igual, tirando as probabilidades, ao prejuízo que eu vou sofrer caso eu perca no jogo de dados, que é um real também. Mas quando você joga a probabilidade dentro desse modelo, fica claro que é diferente. O que funciona nesse jogo agora? Eu tenho um sexto vezes um real, que é o resultado caso caia na face seis, e eu tenho cinco sextos vezes um real, caso caia em qualquer uma das outras faces. Esse resultado vai dar menos quatro sextos vezes um real, que vai dar dois terços de um real. Ou seja, se eu jogar mil vezes esse jogo, é o equivalente de eu pagar dois terços de um real para cada vez. É um jogo que tem um resultado esperado negativo. A tendência, se você se comportar de uma maneira racional, é que você gosta de mais dinheiro do que de menos dinheiro. E se esse jogo tem um resultado esperado negativo, você não vai querer jogá-lo, trazendo isso para o processo. Se o benefício esperado que eu tenho com esse jogo, vamos chamar assim, com esse processo é X, e o prejuízo esperado, caso eu venha a perder esse processo, é Y, eu só vou ajuizar uma ação se o resultado esperado for superior ao prejuízo esperado. Eu posso ter, de um lado aqui, um benefício pequeno, digamos, mil reais. Eu posso ter um prejuízo enorme, um milhão de reais. Mas se a probabilidade de eu sofrer esse prejuízo for muito, muito, muito pequeno, o resultado esperado desse jogo é positivo. E se o resultado esperado desse jogo, dessa decisão, é positivo, é esperado o modelo prever que a parte vai ajuizar uma ação. Então, traduzindo em modelos, que é o que vai aparecer no vídeo de vocês agora, é o seguinte, benefício esperado vezes a probabilidade de eu ganhar essa ação tem que ser igual ou pelo menos superior ao prejuízo dessa ação ponderado pela probabilidade de eu perder a ação. Isso é o mínimo. Se eu ganhar a ação vezes a probabilidade, eu vou ter isso daqui. O resultado esperado tem que ser superior ao prejuízo esperado. Eu vou ganhar mil reais numa probabilidade de 50% tem que ser superior ao prejuízo que eu vou sofrer caso eu venha a perder essa ação vezes a probabilidade de perder essa ação. Mas é claro que, num processo judicial, esses não são os únicos elementos a serem considerados. É óbvio que eu estou simplificando a realidade. Mas eu estou simplificando a realidade para apresentar um modelo bem geral, bem genérico de como as partes devem se portar. Mas para que ele seja um modelo útil, ele tem que ser mais próximo da realidade possível sem que o ganho de complexidade, sem que a complexidade adicional suplante o ganho de tornar esse modelo mais especial, mais específico. Então, de um lado eu tenho a probabilidade de... o benefício esperado com a ação ponderado pela probabilidade, isso tem que ser superior à probabilidade de perda dessa ação vezes o prejuízo esperado. Mas quando eu ajuizo uma ação, isso não são os únicos elementos. Para eu ajuizar uma ação como regra, eu preciso contratar um advogado. E esse advogado, eu vou ter essa despesa com ele como regra novamente, independentemente do resultado. Então, esse valor do custo de advogado, eu vou ter que sofrer com esse custo, com esse prejuízo, entre aspas, independentemente de eu ganhar ou não a ação. Então, se eu espero ganhar com essa ação mil reais, há uma probabilidade de 50%, e eu espero perder com essa ação, caso eu venha a perder a ação, eu perco 100 reais com a probabilidade de 50%, isso vai dar um resultado esperado de 500 menos 50, de 450 reais positivo. Essa é uma ação que eu ajuizo. Mas eu só vou ajuizar essa ação se, para eu ajuizá-la, eu gaste menos do que 450 reais com o advogado, porque esses 450 reais não estão ponderados por probabilidade nenhuma. É o valor dos honorários daquele advogado. Então, se ele cobrar 500 reais, então eu tenho mil reais vezes 50%, maior ou igual que 50% vezes 100 reais, mais 500 reais. Isso vai dar um resultado negativo de 50 reais. Ou seja, eu vou estar pagando para ajuizar essa ação. Como isso funciona, então, na prática, para essas ações que eu falei de uso instrumental, como, por exemplo, de uma ação que eu estou ajuizando, não para obter um resultado financeiro, mas sim para atacar a minha contraparte. É simples. Além desses mil reais que eu estou tratando aqui no benefício, existe um imponderável aqui qualquer, que a gente poderia jogar aí, que para mim vale um milhão de reais, que está aqui com o resultado, caso eu venha a ganhar essa ação. Ou então até um resultado que não está ponderado, pela probabilidade. Eu vou ter esse benefício independentemente de eu ganhar ou perder a ação. Por quê? Porque eu causei um prejuízo no réu. Então, a gente pode ir cada vez mais sofisticando esse modelo para adequar as diferentes realidades da sociedade. Mas, por hora, porque eu preciso aqui com vocês, isso é suficiente. A gente pode pegar essa probabilidade, essa equação, e trabalhar de uma maneira, que já está aí no vídeo de vocês, de tal maneira que eu consiga isolar essa probabilidade em função dos outros fatores. Por quê? Porque é muito difícil, apesar que é complicado a gente explicar para os nossos clientes, definir qual é a probabilidade de êxito de uma ação. Por quê? Porque isso depende de N fatores. É tão simples quanto eu olhar para o céu agora, sem ser um meteorologista, e dizer, ah, deve chover. São probabilidades que são ditas subjetivas porque elas não são como uma moeda. A moeda só tem duas faces. Os eventos que a gente vai observar nessa moeda é cara ou coroa. Então, a probabilidade é dita objetiva. Já para saber se eu vou ganhar ou perder uma ação, está envolvido qual que é o direito em jogo, que juiz que isso caiu, habilidade do advogado, se as partes vão ou não errar, ou seja, é muito mais complicado. Então, a gente pode trabalhar essa probabilidade, isolando essa probabilidade em função dos custos. E ali, por exemplo, dependendo da situação, a gente pode verificar, olha, se a parte sentir que a probabilidade de êxito dela é superior a 29%, a 30%, a 50%, ela vai tender a ajustar essa ação. Caso contrário, ela não vai ajustar essa ação. Então, é uma pergunta dos nossos estudantes. Como descobrir a probabilidade de êxito de uma ação? Olha que interessante. Como que eu vou trabalhar a probabilidade de êxito? Eu acabei de responder isso. Se você não é especialista em uma área, você consegue, você torce, por exemplo, um time, vamos supor, um time pequeno, tipo o Flamengo, você vai tentar arriscar qual é a chance dele cair para a segunda divisão, dele voltar para a primeira divisão, dele ganhar do Vasco, dele perder para o Vasco, ou qualquer coisa do gênero. Mas você, enquanto torcedor, a não ser que você seja um torcedor muito especializado, você não consegue, de fato, ajustar a sua probabilidade de maneira realmente cravar. A não ser que você seja um jogador habitual, alguma coisa do gênero. Como é que a gente faz isso? A gente meio que tem uma sensação dita probabilidade subjetiva. A matemática ajuda a gente a tratar isso. Mas eu não quero entrar dentro desse detalhe. Por outro lado, se você é especialista da área, se você é um jogador profissional, ou se você é um cientista meteorológico, você consegue prever, atribuir uma probabilidade de uma maneira muito mais profissional do que um mero leigo. Então, voltando à questão do jogador de futebol. Se você é um olheiro, ou você é técnico, ou você é um jornalista esportivo, você tem elementos muito mais adequados para tentar definir as chances de vitória de um time ou de outro time. Durante a Copa do Mundo, teve até um site norte-americano em que um estatístico bem famoso, o Nathan, depois eu vou pegar a referência direitinho para vocês, que ele tratou das chances de vitória do Brasil, das chances do Brasil ser campeão. E quando você analisa a estrutura dele, os critérios que ele utilizou para tratar aquela probabilidade, você fica, olha, esse cara estudou. Esse cara não está chutando, botando o dedo no vento e tentando adivinhar para onde é que o vento está sopando. Hoje, nós, juristas, nós nos comportamos muito mais como o camarada que põe o dedo no ar e tenta sentir como é que vai ser aquele processo para atribuir uma chance de êxito ou não. Em alguns casos, chega a ser até interessante você perguntar para um advogado não muito criterioso para perguntar, olha, as chances são boas da minha ação? Ele fala, é o equivalente a você chegar a um salão de beleza e perguntar para o cabeleireiro se você precisa ou não cortar o cabelo. Há um conflito de interesse dele dar, de fato, a posição oficial do que ele acha. Mas a verdade é que a maioria dos advogados e a maioria dos juristas e a maioria dos juízes, inclusive, não consegue dar essa probabilidade. Porque um juiz, quando ele dá uma sentença, até certo ponto, ele não quer que essa sentença seja revista pelo tribunal. Qual a chance do tribunal rever aquela sentença ou não? Existem parâmetros, como, por exemplo, jurisprudência. É por isso que a gente coloca nas nossas petições várias jurisprudências. Então, como definir essa probabilidade de êxito? Uma das maneiras é fazer um estudo estatístico. Uma das maneiras é verificar a aderência de determinado tribunal à legislação ou às suas próprias decisões. A gente vai tratar especificamente disso nas próximas aulas. Mas deixa eu continuar. Eu apresentei aqui para vocês, portanto, um modelo de como nós acreditamos que as partes vão decidir se elas vão ajuizar ou não uma ação. Essa é somente a primeira parte. Depois de ajuizar a ação, a gente já sabe qual que é a sequência, então, digamos que aquela equação tenha sido resolvida, a gente precisa conseguir, inclusive, analisar se a tomada da decisão daquele ator, daquele autor, seguiu o nosso modelo ou se ela foi, de certa maneira, irracional ou, então, o nosso modelo não conseguiu captar toda a tomada de decisões daquele agente em particular. Mas, seja qual for a situação, o fato é, a ação foi ajuizada e agora o processo deve andar. No nosso sistema, uma vez ajuizada a ação, o réu é citado para apresentar a sua contestação. O que ele vai contestar? Ele vai analisar a ação proposta na inicial, vai verificar quais são os pontos dos quais ele está sendo acusado e vai rebater cada um desses pontos produzindo provas de acordo com o que ele achar interessante. Isso é o que ele pode fazer, mas, além disso, ele poderia olhar e, é, é verdade, essa ação foi bem colocada, de fato, eu devo para esse camarada e eu vou pagar. Ou seja, o alto réu pode propor um acordo. E por que, então, agora nós vamos modelar a estrutura de decisões do réu e do autor para saber em que condições o acordo vai ser celebrado ou não? Novamente, é muito simples. A matemática aqui utilizada, que eu vou colocar já já no vídeo para vocês, é simplesmente para facilitar a compreensão do argumento, para não ficar uma coisa solta como, de mera oratória. O réu vai propor um acordo por óbvio se ele achar que o valor daquele acordo é inferior ao que ele vai ter que gastar caso ele venha a perder com a ação. Não é óbvio isso? Por que o réu, eu acho que eu vou ter que ser o autor ganhar tudo, eu vou ter um prejuízo de mil reais, vou oferecer dois mil de acordo. Isso não faz o menor sentido. Ele só vai oferecer um acordo se ele achar que é menos do que ele vai sofrer o prejuízo. Do outro lado do autor, o que ele vai, quando é que ele vai aceitar um acordo? Se ele acreditar que aquele valor ofertado pelo réu é superior ao que ele espera obter com a ação. Ah, mas se ele pediu um milhão de reais, será que ele não esperava obter esse um milhão de reais? Beleza, mas uma coisa é aquele um milhão de reais ponderado pela probabilidade do êxito dele. Lembra que eu falei, não interessa muito o valor do bem da vida ser protegido. Interessa também, em igual importância, a probabilidade que ele tem de receber aquele bem. Caso contrário, eu posso pedir um bilhão de reais. Se eu não tiver a menor chance de êxito, aquela ação tem um resultado esperado negativo, no mínimo zero, na pior dos pontos negativo. Então, se o réu trouxer uma proposta de acordo que o autor pondera é melhor o certo pelo duvidoso, em vez de arriscar um milhão, eu saio aqui com 500 mil na mão agora, não tenho sequer que considerar o custo do tempo, esse acordo vai ser celebrado. E agora eu vou colocar aqui na tela a equação que representa esse encontro de vontades. Essa equação que está aí na tela pode ser descrita da seguinte maneira. A probabilidade do réu, uma oferta vai ser proposta se o resultado esperado pelo réu com o final dessa ação ponderado pela probabilidade for superior à oferta. Da mesma maneira, o que o autor espera receber com o final do processo é inferior à oferta de acordo. se a gente tiver o encontro dessas vontades, o acordo é esperado que seja celebrado. Novamente, eu consigo manipular algebricamente essas duas equações e, claro, eu vou deixar meus contatos aqui para caso alguém tenha interesse em desenvolver mais essa discussão para a gente trabalhar ponto a ponto, que não cabe aqui. A gente consegue isolar novamente a probabilidade. E aí, chega nessa equação que está aí na tela neste momento. o que está aparecendo na tela para vocês? De um lado, do lado esquerdo, está a seguinte estrutura. A probabilidade do autor de êxito, a probabilidade que o autor acha que aquela ação vai ter êxito, menos a probabilidade que o réu acredita que o autor vai ter êxito. Isso tem que ser inferior a essa relação entre custo do processo dividido pela utilidade esperada do processo, o benefício do processo mais o custo desse processo. parece estranho. Colocado dessa maneira, não faz muito sentido, mas deixa eu interpretar esse resultado para vocês, para ver se vocês concordam comigo. O lado esquerdo é o seguinte, é aquela pergunta que o estudante fez. O autor acredita que ele tem uma chance X de ganhar a ação. O réu de cá, ele analisa essas chances X, mas ele acredita ter uma opinião diferente. Se ele achar que tem uma chance diferente, a gente gera o que a doutrina chama de hiato de expectativas. Então, o que é o hiato de expectativas? É a diferença de probabilidade de êxito que o autor atribui à ação e a probabilidade que o réu atribui à ação. Olha para essa inequação de novo, coloca na tela, por favor. Quanto mais próxima PA for de PR, ou seja, quanto mais próxima for a probabilidade do autor de vencer a ação e a probabilidade que o réu entende do autor vencer a ação, mais facilmente aquele lado esquerdo vai chegar a zero. Então, é mais fácil, pode voltar aqui para mim, que o lado direito seja atingido. O que significa isso? Quanto mais próximas forem as impressões tanto do autor quanto do réu a respeito da chance de êxito daquele processo, mais facilmente eu chego a um acordo. Qualquer valor do lado direito da ação vai facilitar eu chegar a um acordo. Por outro lado, volta de novo à inequação, por gentileza, do lado direito, você verifica o seguinte, independentemente do valor esquerdo agora, que é o hiato de expectativas, a diferença de probabilidades, quanto maior for o bem da vida em jogo, ou seja, quanto maior for esse USzinho denominador da equação, mais difícil vai ser atingir, conseguir uma oferta de acordo. Por quê? Porque essa inequação vai ser mais dificilmente satisfeita. Traduzindo isso para português, pode voltar para mim. Quanto maior for o bem da vida em jogo, mais difícil vai se tornar uma oferta de acordo, vai ser apresentada que respeite aquelas condições de acordo. Ou seja, eu vou ter que oferecer, eu vou ter que oferecer uma proposta de acordo muito mais próxima da realidade esperada pelo autor para que eu consiga fechar um acordo. Então, onde é que a gente consegue controlar aqui enquanto jurista? A gente consegue controlar em termos do bem da vida em questão? É claro que não. Isso a gente vai tirar da realidade. o que nós conseguimos controlar é o hiato de expectativas. Quanto mais próximo, quanto mais previsível for o direito, quanto mais previsível for o resultado dessa ação, menor vai ser aquele hiato de expectativas. E quanto menor o hiato de expectativas, mais facilmente um processo vai ter o seu resultado antecipado. Ele vai ser resolvido com um acordo. É isso que o nosso modelo prevê. Isso parece se adequar à realidade. por fim, supondo que a gente não tenha chegado a um acordo, é possível que o autor, é possível que o autor, depois de verificado a contestação, ele adeque a sua probabilidade de êxito atribuída àquela ação de tal maneira que ele verifique. É, agora que eu vi os argumentos do réu, agora que eu vi o que o réu trouxe de provas, aquela probabilidade A original, ela foi diminuída por uma probabilidade xzinha agora, que é o que? Que é menor. Se, por acaso, aquela probabilidade menor, ela levar ao descumprimento daquela condição de ajuizamento da ação, ou seja, agora, com essa nova probabilidade, o benefício esperado da minha ação se tornou negativo, eu também facilito o surgimento de um acordo. Caso o réu não queira fechar um acordo, a gente não consiga, eu posso também desistir da ação e nós conseguimos modelar isso também. Eu não vou colocar esse modelo agora não, porque isso acontece tão raramente, mas é possível também trabalhar com essa questão. Qual seria? Se o benefício de eu desistir da ação for superior ao prejuízo de eu efetivamente ter que desistir dessa ação. Mas vamos agora para um tópico que eu acho mais interessante. Ah, antes disso, desculpe, tem um estudante fazendo uma pergunta aqui para a gente. análise econômica do direito não é muito complicada? Não é melhor o jeito tradicional? Eu sabia que isso ia acontecer em determinado momento. Nós, juristas, não somos treinados para tratar com matemática, muito menos com modelos formais como esse que eu estou colocando. E falando dessa maneira aqui, é muito mais difícil do que você simplesmente botar o dedo para o ar e entender, 50%, 70%, 100% de chance. Novamente, toda essa ideia, toda essa discussão é tentar trazer um pouco mais de rigor, um pouco mais de ciência para as nossas tomadas de decisões, para a gente saber de fato para onde o direito está indo. Se eu estou querendo aqui, na verdade, discutir se o processo judicial está adequadamente construído de sorte a estimular que novos acordos sejam celebrados, que processos frívolos sejam desistidos, ou que sequer sejam ajuizados, a gente precisa de um pouco mais de formalismo. Se não é, eu acho e você acha. Ah, eu não acho que as pessoas vão se portar desse jeito. Eu acho que as pessoas vão se portar desse jeito. A ideia é o seguinte, se as pessoas não vão ajuizar, as pessoas que não vão ajuizar a ação, a menos que seja absolutamente necessário, tanto faz como o processo esteja construído, porque elas não vão se portar de maneira instrumental, da maneira ilícita instrumental. Agora, as pessoas que enxergam no processo uma forma de financiamento das suas próprias atividades, é relevante a gente analisar se a estrutura processual está construída de tal maneira a desestimular esse tipo de atividade. Por exemplo, trazendo agora, casando com a parte final dessa aula, que é por que as partes recorrem? Um dos argumentos utilizados pelos nossos juristas e os nossos legisladores para construir o novo CPC foi justamente que existe um excesso de recursos. Existe um número muito grande de recursos, de possibilidade da parte ficar recorrendo, recorrendo, e protelando um processo que deveria morrer o mais rápido possível. Por quê? Porque a decisão já foi posta. Eu concordo. Então, ajuizou-se a ação, contestou, não cheguei ao acordo, veio a sentença. Nesse aspecto, em que condições o autor, na verdade, não falo agora de autor e réu, a parte que sucumbiu vai recorrer? Ela vai recorrer? É óbvio, se ela achar que houve um erro, ou se ela achar que ela consegue influenciar o desembargador, influenciar os tribunais superiores a modificar aquela decisão. Eu consigo modelar isso também da mesma maneira. Quando é que eu vou recorrer? Se o benefício que eu espero obter com recurso, ponderado pela probabilidade de êxito do recurso, for superior ao prejuízo que eu terei com recurso, ponderado pela probabilidade de perder aquele recurso, mais eventual custo que não tenha nenhum custo com o advogado, vamos supor. Mas olha que interessante na nossa sistemática processual. Normalmente, normalmente, os contratos de patrocínio de causas, eles não estão... O advogado, quando ele é contratado para patrocinar uma causa, ele não cobra pelo recurso, ele cobra pelo patrocínio inteiro. Já aqui com a gente, então, se ele cobra pelo processo inteiro, o fato dele recorrer ou não, não vai implicar nenhum custo. Então, naquela primeira equação, eu não vou considerar o CAzinho. Além do mais, no nosso processo, é vedado a reformar-se o impégios, ou seja, se eu recorrer, eu não posso sofrer um prejuízo em razão do recurso. Então, o que a gente pode eliminar? Na nossa equação, que eu vou colocar aqui no ar agora. O réu, o sucumbente, vai recorrer se o benefício esperado pelo recurso for superior ao prejuízo caso ele venha a perder. Só que, como regra, ele não tem nenhum prejuízo caso ele venha a perder. Por quê? Porque eu não posso ter um prejuízo caso o meu recurso seja julgado, seja indeferido, e eu não tenho nenhum custo adicional de interpor esse recurso, exceto as custas processuais. Em suma, é esperado que no nosso processo a gente sempre recorra. Não é pela quantidade de recurso, é pela sistemática processual que nós construímos. o nosso CPC, ainda o nosso CPC atual, ele é construído de tal maneira que estimule as partes a continuar recorrendo. Poderia ter um único recurso que as partes iam continuar recorrendo sempre. Então, com isso, concluindo a nossa aula, o que nós queremos, o que eu quis mostrar para vocês? Existe uma forma de modelar essa tomada de decisões de tal maneira que eu saia da mera intuição. Eu não preciso achar, ah, eu acho que as pessoas vão fazer dessa maneira, eu acho que elas vão se portar de tal maneira. Não. Olha só, a gente consegue botar dentro de uma maneira formal e rigorosa a estrutura de incentivos das partes, a como as partes vão tomar essa decisão, extrair as mesmas conclusões que, nesse caso, a intuição também concorda. Mas, no próximo bloco, nas próximas aulas, eu vou trazer pelo menos dois grandes exemplos de como o processo, como a nossa legislação acaba chegando a uma conclusão diferente. o nosso modelo mostra que a política pública estabelecida para o nosso processo no sistema processual brasileiro, ela não é atingida de acordo com como ela foi construída. Te vejo lá. Tchau, tchau. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br